Muito bom dia Manaus, bom dia do estado do Amazonas, que dia maravilhoso 28 de janeiro de 2020, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, a partir de agora está começando o 6 Horas Notícias de uma forma diferente, mas o que é isso atrás de você? Começou com o balão, começou com festa, começou com energia positiva, claro, hoje é o primeiro ano, é dia de aniversário do 6 Horas Notícias, e como a gente vem falando ao longo da semana, nós preparamos um programa especial para você, é verdade, olha, a gente vai ter aqui apresentadores, a gente vai ter telespectadores tomando um café gostoso comigo aqui, claro, no apoio aqui da nossa querida Anne, do Morada Café, hã? Já? Mostrar o que, minha diretora? Quer mostrar o cenário? Então pode mostrar, pode mostrar que agora está liberado, está liberado, olha só, olha só, quanta coisa bacana aqui, é claro que as pessoas estão ali aguardando, olha esse bolo, nossa senhora, que bolo maravilhoso, eu quero agradecer a minha produção, pode filmar o bolo, está aqui, pode filmar aí, chega perto do bolo aí, porque eu quero agradecer a minha produção, a minha direção, a toda a equipe, o time da TV em Tempo, que se empenhou em trazer aqui esse cenário, fazer essa festa aqui em comemoração aos 6 Horas Notícias, e claro, hoje a sua participação é... é prioridade aqui, então você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, é o 993276649, 993276649, manda mensagem, manda foto, porque eu quero mostrar aqui você comemorando junto com a gente, tá? Você vai estar sendo representado aqui por alguns telespectadores que foram selecionados, mandaram foto, mandaram selfie, assistindo o 6 Horas Notícias, e foram convidados para cá, daqui a pouco eles vão sentar aqui na mesa com a gente, vão conversar, vamos trazer reportagens especiais, e claro que as nossas equipes já estão nas ruas também, nossa equipe está na guerra, é aniversário, é comemoração, é festa, mas nossa equipe está na guerra, vai trazer informação direto de algum ponto da cidade, Samara Maciel, Bárbara me todos, já estão nas ruas aí, para trazer informação para você em tempo real, em primeira mão, fica com a gente, fica com a gente, porque hoje o programa é especial e é feito por você, é feito para você, tá bom? Olha só, 6 e 7, vamos chamar Bárbara, hein? A Samara Maciel, a nossa pilhadinha, qual é essa pilhadinha, pessoal, Márcio? A Samara é, tem uma energia diferente, né, Márcio? Ela tem uma energia diferente, é a pimentinha, a pimentinha, ó, eu falei pilhadinha, mas falaram que é pimentinha, ela está no terminal onde? Qual é o terminal que ela está, minha diretora? Ainda está escuro ainda, né? Me traz a Samara, então, vamos dividir tela com a Samara? Cadê a Samara? Ô, Samara, muito bom dia para você! Olha, chamaram você de pimentinha, que eu falei pilhadinha, mas você é pimentinha, porque tem uma energia diferente, e essa energia que é boa aqui para o 6 Horas, hein? Oi, Márcio, bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando 6 Horas Notícias, um ano aí comemorando, né, notícias todas as manhãs para você sair de casa bem informado. Olha, nós estamos no Terminal 3, na Cidade Nova, Zona Norte da cidade, daqui a pouquinho a gente vai entrar mais uma vez ao vivo para mostrar como funciona a movimentação aqui desse Terminal, na Zona Norte, vamos conversar com alguns passageiros, telespectadores, saber um pouco mais sobre o dia a dia deles, o que eles gostam de assistir pela manhã, antes de sair de casa, quando estão preparando o café, viu, Márcio? Então, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo, viu? Muito bem, Samara Maciel! Olha só a movimentação já intensa lá no Terminal, né, e ela traz a... Samara, eu vou desejar para você também parabéns, tá? Parabéns porque você faz parte desse time, você faz parte dessa família, e você merece o nosso abraço, e aqui a minha eterna gratidão, tá certo, pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. Muito obrigado pelo carinho e pelas informações que você traz para a gente todas as manhãs, tá bom? Um beijo, já, já a gente fala com você, hein, Samara? Já, já! Quem está chegando ali? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, com esse negócio, a diretora está pirando aqui, vem cá, vem cá, Márcio, vai sentar aí? Vamos sentar, você está... Ó, vamos fazer o seguinte, vamos organizar esse negócio, vamos organizar. Primeiro vem cá, vamos lá, vem cá, vem cá, Márcio, vem cá, vem cá, Márcio, vem cá, Márcio, vem cá, Márcio, vem cá, Márcio, não para de falar, meu amigo, a Márcio não para de falar, é seis horas, olha, seis e nove, a Márcio não para de falar, né? A deus da madrugada assim lá no camarim. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, por ter aceito esse convite, participar desse aniversário. o Papinho foi uma produção bastante intensa, com muito carinho, feito aqui pela Manu, pela Flávia, então a presença de vocês era sem dúvida. Poxa, e aquela correria, né, de vocês prepararem, deixar tudo pronto, essa mesa belíssima aqui, para vocês de casa, né? Ainda está em produção, ainda está chegando bem mais comida. O Alex está doido para comer, cara. Estou com a Mariana. É por isso que está na mesa, né? A Mariana pergunta de mim se eu estou com fome, meu amigo. Você está com fome, estou com muita fome. Eu acordo com fome, eu durmo com fome, eu vivo com fome, eu sonho com comida. Vamos fazer o seguinte, vamos. Então, Alex e Mariana Rocha, senta aqui, nessa mesa, Marcia Lasmar, senta aqui na ponta. Porque esse programa é muito especial para mim, eu estive aqui à frente do programa por um bom tempo, né, depois de você assumir o programa, muito bem, inclusive, e eu estou muito feliz, porque hoje, em um ano de programa, eu fico feliz em saber da nossa audiência, do carinho que tem os telespectadores pelos 6 Horas Notícias, que coisa boa, né? Já volto de férias assim com esse presente. Receber a missão da Mari, o desafio, pelo Equibar. Vamos que bora. Tá certo. Bora. Deixa eu falar também, que eu também fiquei 3 meses, 4 meses à frente do programa, junto com o Juliano Couto, nosso querido Juliano Couto, que foi, se mudou de estado, né, ele hoje mora em outro estado, a gente vai tentar, não sei se vocês vão aprontar lá dentro, mas o Juliano Couto é uma pessoa fundamental, uma peça fundamental nessa história toda, eu preciso dizer isso, um grande beijo, adoro você, meu filhote, piada interna, né, meu filho, piada interna, ele sabe do que que eu tô falando, um grande beijo, foi um prazer inenarrável estar aqui, inenarrável, estar aqui durante 3 meses, viu, é um espetáculo, trabalhar aqui nessa casa é um espetáculo, e comprar a briga dos produtos da casa é um espetáculo também. Já posso sentar? Bora, que hoje é um espetáculo, né, você senta aqui perto do balão, você senta aqui perto do balão, o Alex na ponta, você senta na ponta, vai, tá aí, dá tudo certo agora. Agora é o seguinte, aqui você acompanhou os nossos, alguns apresentadores, na verdade, porque tem o Luiz, né, o Luiz também foi convidado, tem os outros apresentando, o Valdir, tem o Márcio, o Márcio Braga, vários apresentadores que compõem aqui o time da TV em Tempo, um time fantástico, que eu me sinto muito honrado em fazer parte desse time. Agora é o seguinte, além dos apresentadores, tem uma equipe por trás aqui que trabalha de forma intensa, a Cheia Evna tá aqui também na produção do programa, obrigado, Cheia, obrigado pelo carinho, viu, e olha só, Ronaldo tá na rede social, Fabinho aqui tá dando apoio também na produção, nas fotos, então assim, uma equipe fantástica que trabalha nos bastidores do 6 Horas Notícias. A gente trabalha com muito carinho, com muito carinho pra levar pra você a informação em tempo real, uma informação com qualidade, com credibilidade, levando acima de tudo a verdade ao telespectador, pra que os telespectadores fiquem cada vez bem informados, né, a gente tem preocupação em deixar o nosso telespectador bem informado todas as manhãs. E por trás das câmeras, né, é que o 6 Horas Notícias traz aí e leva até a sua casa as principais notícias do dia pra que você comece o dia bem informado. A Patrícia de Paula fez material especial que a gente acompanha agora. É do trabalho em equipe que nasce as ideias criativas da programação local. É assim com o 6 Horas que tem a missão de informar sobre tudo o que é notícia, de vagas de emprego até previsão do tempo, bem como garantir o espaço dos telespectadores na nossa telinha. Mas exibir uma hora de programa de segunda a sexta requer um trabalho duro. Tudo começa bem cedo. Às 4 da manhã, a Flávia, que está na direção geral, já está a todo vapor. É um trabalho em conjunto que a gente faz o jornalismo diário de uma hora de produção ao vivo. Pelo programa já passaram alguns apresentadores. Hoje a apresentação está a cargo do Márcio Paz Barreto, que chega de madrugada na TV. Nosso papel, além de informar, Patrícia, eu acredito que como comunicador é formar opinião. E dentro desse ponto de se formar opinião, a gente tem que ter segurança, credibilidade, saber o que está fazendo. A produção fica nas mãos da experiente Emanuele. Ela está desde o início dos 6 Horas. E para mim foi um presente. Eu vi o 6 Horas nascer. Todo o processo de criação dos 6 Horas, eu participei junto com o Ivan. Ele foi me passando como seria, como ele queria. E esse programa nasceu, né? Fez um ano. E está aí. Tudo o que era esperado, tudo o que foi planejado para ele. A Chey está um ano como assistente de produção. A versatilidade é a marca da caçula da equipe. Agradeço muito por ter estado neste processo de chegar, entregar, apresentar algo novo e ter o retorno do público, um bom, positivo retorno dos telespectadores. Os repórteres da casa participam todos os dias. São várias matérias com informações precisas e essenciais para o telespectador. Quem edita parte delas é o Henrique. Ele é o que chamamos de o corujão da madrugada. Eu me empenho o máximo de fazer o bom trabalho porque eu vejo que não é fácil fazer reportagem na rua. E dou o meu melhor aqui. Por volta das 5 horas, chega a Bárbara Mitoso. Estou chegando aqui na TV justamente para poder me preparar para daqui a pouquinho entrar ao vivo nos 6 Horas Notícias. Ela é a repórter do Vivo. Antes de entrar no ao vivo, precisa ter todas as informações e ter a certeza de que aquilo realmente é correto para poder falar ao vivo e deixar os telespectadores bem informados. A rotina do cinegrafista consiste em pegar e checar os equipamentos que vai levar para a rua, sempre com o apoio de um experiente motorista. E eu faço a minha parte de levar e trazer e para a gente não falhar, cumprir tudo no horário. E a responsabilidade minha é de trazer todo mundo em segurança para que aconteça o trabalho perfeitamente. Para entrar no ar, o visual dos profissionais tem que estar impecável. É nesse momento que o maquiador Rainer entra em ação e a mágica acontece. Maquiar é uma responsabilidade porque é a imagem de outra pessoa, principalmente quando a gente trabalha com televisão. Colocar tudo isso no ar não é fácil. Aqui no Twitter, todos precisam trabalhar em sintonia, começando pelo Ricardinho, que faz a sonorização. O operador, ele sentindo aquela energia dele, ele tem que ir no ritmo do apresentador. Então, assim, tem que colocar gás, ele tem que imprimir aquele ritmo para que o telespectador que está em casa sinta aquela mensagem que o próprio apresentador está passando. Ronaldo monitora as redes sociais. A participação do público é maciça. Gesiel faz a direção de vídeo, todos acompanhados pela técnica. Tem que pensar muito rápido. Além de acompanhar o raciocínio do apresentador também, né? Porque às vezes ele olha para uma câmera e a gente tem que estar acompanhando, acompanhando o apresentador e o que está acontecendo aqui no suíte, que no ao vivo aqui é uma loucura. No estúdio, temos seis câmeras robóticas comandadas pelo Léuri. Três, dois, um, o Seis Horas está no ar. Hoje é sexta-feira! Hoje não, hoje é quinta, oi! Muito bom dia para você! Muito bom dia, Manaus! Muito bom dia, Amazonas! Daqui a pouquinho vou dar um pulinho lá no estúdio para falar rapidinho com o Márcio, mas deixa eu ver qual o tempo que nós temos aqui de break com o Kleber. Kleber, quanto tempo nós temos aí de break? Um minuto! Um minuto! Então, vou só esperar aqui sair do ar para eu entrar no estúdio e dar uma palavrinha com o Márcio. Bom, já me disseram que eu posso entrar. E tem que ser bem rápido, porque apenas um minuto, né? Que o Kleber falou que nós teríamos aqui de intervalo. Márcio, deixa eu entrar contigo aqui rapidinho! Oi, Patrícia! Porque eu sei que daqui a pouco começa de novo, Leandrão! Meu amigo, é muita correria! É correria! Eu estou aqui no intervalo, estou acompanhando aqui as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp. Estou tomando um cafezinho aqui, porque eu sou de ferro, né? E tomo junto com o pessoal que está assistindo o Seis Horas Notícias. É sempre uma adrenalina e sempre um trabalho intenso aqui também no estúdio e fora do estúdio também, né, Márcio? Pois é, Patrícia, a gente, muitas pessoas falam assim, mais seis horas da manhã, com essa energia toda, mas é essa energia que a gente tem que passar para a população, para o nosso telespectador. Claro, com muita responsabilidade, com muita credibilidade, trazendo as informações que acontecem na cidade, prestação de serviço, informações de trânsito e, claro, a gente não pode deixar de dar aqui as ocorrências que aconteceram nas últimas 24 horas. Então, a gente sai daqui com a sensação de ver cumprido! Está começando de novo! Gente, deixa eu sair, está começando! Durante o ano inteiro, muitos entrevistados passaram pelo estúdio com uma delegada Débora Mafra. O jornal está de parabéns pelo horário, porque a pessoa já sai de casa sabendo todos os acontecidos e se prevenindo muito de muitas outras coisas. A rotina não é fácil, mas tudo vale a pena para informar você, telespectador, que escolheu o nosso programa para fazer parte da sua família. Todas as manhãs, às 6 horas. Eita! É diga, 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 é diga! Eita! Abaal, você... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O que é que é, minha diretora? Rapazinha, dancinha do parabéns, filha. É assim, comigo é assim. Ó, estão dizendo aqui Estão dizendo aqui pra mim Que vocês chegaram com muita fome Eu, você não comeu de jovem É fake news Olha Mari, você estava me dando orgulho Que você ainda não tinha provado nada É só uma frutinha Ela comeu todinho Olha, bem A festa não é só nossa A festa é de você, telespectador E eu quero chamar aqui os nossos convidados Pra compor a mesa Aqui desse aniversário dos 6 horas Pode vir aqui Fred, Bernardo Dona Iris, Valsi É o Valsi, né? É o Valsi, olha só Muito obrigado aqui pela presença de todos vocês Eu vou ficar aqui Chega aí, chega aí Bernardo Bernardo que é um grande telespectador nosso também Valsi, o Fred e a Dona Iris aqui Que mandaram foto E eu quero Agradecer aqui em nome de toda a equipe Dos 6 horas Da TV em Tempo a presença de vocês aqui Olha Cadê? Tem foto aí? Tem? Cadê? Coloca a foto aí Coloca a foto aí Do povo que mandou foto pra gente Olha aí, ó Olha o seu Fred Valsi, rapaz Você estava dormindo ali, Bernardo? Olha aí, ó Estava sentindo o programa Mas estava, né? Nem lá, nem cá Bota a próxima foto aí É a Dona Iris aí, ó Também assistindo 6 horas Quem mais? Bota aí, ó Valsi Aí, estava na feira lá o Valsi, ó É na feira, né? Na feira da Manaus Moderna, né? Pai, a Manaus Moderna É muito querida aqui por nós Sabe por quê? Porque tem uma audiência fantástica Os feirantes nos acompanham aqui Há muito tempo Trazendo informação Sempre trazendo aqui informações Pra beneficiar E deixar cada vez mais O nosso telespectador bem informado Vamos deixar de pão Pode sentar ali, né? Pode sentar na mesa Deixa eu aumentar aqui O volume da minha diretora Que ela está falando baixinho Vem pra cá, Bernardo Bernardo, senta ali do lado da massa Senta aqui Vem que senta aqui do meu lado Senta aí, senta aí Senta aqui do meu lado Enquanto o pessoal está sentando ali Já vai começar a degustar De um café gostoso, né? A gente vai trazer mais uma matéria especial pra você Que fala dos nossos telespectadores Que em todas as zonas da cidade Tem vários telespectadores ligados no Seis Horas É verdade É A partir de agora A gente vai conhecer Dois deles Que não perdem Uma edição do programa Você acredita nisso? Patrícia de Paulo esteve lá E vai trazer pra gente Nessa reportagem especial Há um ano O programa Seis Horas Notícias Vem conquistando os corações De muitos telespectadores Eles gostam de estar bem informados Mas também de ver O apresentador dançando sem cerimônia É Sextou Muito bom dia É A bem da verdade É que está precisando De umas aulinhas A participação dos telespectadores É maciça Pelas mídias sociais E na tela também A nossa equipe foi conhecer Alguns deles Olha Nesse exato momento São 5 horas E 33 minutos Pega aqui Pega aqui pra mim Daniel São 5 e 33 E aí eu estou aqui Com o nosso motorista O Francisco Mar Aqui pertinho Dessa praça Jefferson Pés Do centro Porque nós vamos mostrar Aqui a história De um telespectador Que é fã dos 6 horas Ele já acorda Dizendo assim Pai Liga a televisão aí Porque já vai começar Os 6 horas E olha só O dia nem clareou Mas já está todo mundo Acordado pra assistir o jornal E aí Tudo bom? Você já com o senhor? Bom dia Prazer em vir aqui Na sua casa Viu? Vamos lá Daniel Vamos lá Daniel Mostrar esse fã A família fã Do jornal 6 horas Com certeza O João Paulo Tem apenas 8 anos Mas é um telespectador Assíduo do programa Por causa dele A família inteira Começou a assistir Aqui na casa do João É assim Olha Começa logo Ligando a televisão Bem cedo Na TV em tempo No SBT Acompanhando a programação Nacional Porque já estão esperando Aí o jornal 6 horas E esse café De todo dia E olha Nunca vi tanta gente Rindo 5 e meia da manhã Gente É a primeira família Que eu vejo Não é não Giovana Vem cá João Senta aqui 5 e meia da manhã Tá todo mundo feliz Da vida Parece até que são 9 horas da manhã Há um ano Que a família Se reúne na mesa Do café Para assistir o programa Mas o João Às vezes até esquece O café Porque ele fica ligado No 6 horas no cichos Isso aí é De manhã cedo É o café da manhã E o E o pé de valsa Lá O homem é pé de valsa Né A Sara A Sara É quem manda as fotos Do João Que aparece na tela Da TV Quando o João Comecei a assistir Eu também comecei A gostar do jornal Aí foi Ficando interessante Assistir A mãe A mãe só sai Para trabalhar Depois de ver as notícias A gente já vê tudo O que aconteceu No dia anterior Assim De manhã Você sai bem informada Nos despedimos Da família do João Para conhecer Outra telespectadora Seis e meia da manhã E estamos aqui No Conjunto Lula Para conversar Com uma outra Telespectadora Que é apaixonada Pelos 6 horas Pede uma coisa Atacadão do pão Onde é que eu encontro Aqui a Rosiane? Está aqui Atacadão do pão Então vamos lá Obrigada Deixa eu ver aqui A Rosiane Porque a história Da Rosiane É a seguinte Ela até trabalha E muito Mas não deixa De assistir um minuto O jornal Quem é a Rosiane Aqui? Aí Rosiane Olha só Rosiane Direto Aí no jornal Todo dia A partir das 6 horas Da manhã Já estou ligadinha Em vocês É um enorme prazer Estar assistindo vocês Amam demais Esse canal Passa várias notícias Nos deixa super Maravilhosamente Informados Aqui proprietários E funcionários Atendem os clientes Sem deixar de dar Uma olhadinha Nos 6 horas Vindo TV em tempo Porque todo dia É de lei Aqui Já fala Já deixa Ligadinho No canal 2 6 Olha aí Ih, ai De quem não colocar Nesse canal Não 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 O marido Da Rosiane Fala da importância Do programa Nos precavemos Com alguma insegurança Que a gente vê Cada fato Que ocorre ali Também Que é bom pra nós Que somos pequenos Comerciantes A Rosiane A Rosiane aproveitou Para mandar Uma mensagem Daquelas Que vim do coração Quero parabenizar Os 6 horas Em tempo Por um ano De aniversário Sabe Tudo de bom Pra vocês Estão de parabéns A equipe O lado Profissionalismo Jornalismo O apresentador Toda a equipe Tá de parabéns Com tantas informações Que tem trazendo Para nós A população E além das informações O entretenimento O entretenimento Que vocês trazem Que vocês trazem Também Estão de excelência Excelência Mas parabéns E que venham Mais e mais anos Aí com a gente Amo vocês De coração Valeu minha querida Patrícia de Paula Olha Patrícia Vou fazer o seguinte Eu estendi Eu estendi O convite Para você participar Desse café Na verdade Eu queria chamar Todo mundo Todos os nossos colaboradores Da TV Em tempo Mas A gente vai preparar Uma festa surpresa Bem bacana Para todo mundo Obrigado Patrícia Agora é o seguinte Vamos direto Para Jaraguá do Sul É Mas o que você vai fazer Para lá Tem telespectador Além de um telespectador Assim Ele tem um Um carisma Muito bacana Né E eu sou fã Desse cara Eu sou fã dele De muito tempo De muito tempo Sou amigo dele Há muito tempo Juliano Couto Aqui com a gente Na tela Ah vamos dividir tela Com ele Ah tá Eu queria mostrar Para o pessoal Que está aqui Então vamos lá Ô Juliano Couto Meu querido Juliano Couto Olha só Rapaz você Sempre bonito Né rapaz Sempre elegante O Juliano Que comandou aqui Os Seis Horas Por muito tempo Juliano É um prazer imenso Ter você aqui Participando com a gente Desse momento Você faz parte Dessa história Dos Seis Horas Notícias Gratidão a você Meu amigo Obrigado Marcos É um prazer Estar aqui falando com vocês A gente fez parte Do início dessa história Uma equipe maravilhosa Tenho acompanhado O seu trabalho Valeu aqui de longe Muito legal A interação da equipe A TV em Tempo SBT Amazonas É uma emissora Que realmente Aporre a gente Quero mandar um grande abraço Também para a Marcia O que foi a minha companheira Durante muito tempo Tenho um carinho muito Vejo por ela O Alex A Mariana Também dividiu aí A apresentação comigo E como você falou A nossa amizade Já é de muitos anos Fico muito feliz Com o teu sucesso Só tenho que desejar Para vocês aí Sempre cada vez Mais sucesso Estou um pouquinho longe Mas acompanhando tudo Pela internet Pelas redes sociais Agora estou trabalhando Aqui em Santa Catarina Em Jaraguá do Sul Né Numa rede de comunicação Que acaba Atingindo todo o estado O jornal Correio do Borro É um dos mais lidos Um dos mais antigos De Santa Catarina E a rede OCP News Atende aí Várias cidades também Aqui da região do Sul Que maravilha Olha Eu estou muito feliz Pelo seu sucesso Aí em Santa Catarina Viu Eu só quero A receita Desse Desse fórbol Que você toma aí Filho Você está com o rostinho Ainda de De 18 anos Que isso A Marcia também Quer saber Aqui Um beijão Marcia Para você Olha Eu aprendi Agora vou dar uma dica Para você Marcia A Marcia Me passou Algumas dicas De beleza Para a gente Continuar assim Acordando bonito Entendeu Peguei tudo com ela Tá certo Meu querido Juliano Parabéns pelo trabalho Que você desenvolve Parabéns pelo profissional Que você se tornou Viu Eu acompanhei O seu trabalho Ao longo Da sua carreira E me sinto muito feliz Em ter você No meu hall De amigos De amigos Do jornalismo E amigos Que a gente leva Para o resto da vida Muito obrigado Ah a Marcia Quer falar com você Eu quero Juju Ó Juju Eu quero dizer Que você faz muita falta Eu tenho muita saudade De você Das nossas manhãs De bate-papo Do camarim Dos segredos Do camarim Que a gente não pode Contar para ninguém Das escovas Né Que aconteceu Lá no camarim Que só a gente sabe Vai ficar só entre nós Porque a gente tem Uma regra na TV O que acontece no camarim Fica no camarim Ninguém fica sabendo Como é que está a vida aí Juju Está tudo bem? Está tudo bem As meninas também A Julinha A Isabela A gente tem conhecido Outras cidades Aqui de Santa Catarina Santa Catarina é um mundo Né São vários países Dentro de um estado E a gente também Tem aqui feito Um bom trabalho No jornalismo Através da rede De OCB Levando informações Para as pessoas Trazendo um pouco Da nossa experiência Que a gente adquiriu Aí no SBT Ao seu lado Aprendi muito com você E a gente está levando Acompanhando também O seu trabalho aqui de longe Obrigada Juju E eu quero dizer o seguinte Nós Eu acho que a gente Já tinha tido uma premonição Porque um pouco Poucos meses antes Da gente trabalhar junto A gente já tinha se encontrado No Roda Viva Que acontece aqui no Amazonas A gente tinha sentado Um do lado do outro Tinha batido o maior papo Então eu quero dizer Que você faz muita falta Que para mim foi um prazer enorme Ter dividido Os 6 horas com você Durante Acho que foi uns 3 ou 4 meses Né Juju A gente chama de Juju Porque ele não está mais aqui A gente pode chamar de Juju Não tem problema Se tivesse aqui na casa Eu tinha que chamar de Juliano Couto Foi um prazer enorme Eu tenho muita saudade Um grande beijo para você E para as meninas A sua vida Ô Juju Tem uma pessoa também Que quer mandar um abraço Para você aqui Viu Quer falar com você Fala aí Mari Oi Juju Banheiro de 6 horas Coisa boa Toda vez Hoje inclusive Muitos de vocês Quando toca a vinheta Faz aí para o ProRubé É que você está aqui no estúdio Cadê a dancinha? Coloca aí a música Para eu dançar A dancinha É a vinheta Do 6 horas notícias Pera aí Que eu quero ouvir a música É o finalzinho É o finalzinho É o finalzinho Tem uma partzinha no final Que a gente tem uma coreografia no final Tem a coreografia no final Exatamente Só quem sabia Eu e a Márcia Agora todo mundo está sabendo É Como é que é a dancinha aí? É no finalzinho Mariana também fazia a coreografia comigo Fazia Então vem cá Mariana É a vinheta Vem cá É a vinheta do jornal Aqui é assim Aqui é improvisado Viu Juliana? Não, não É a abertura do jornal Então faça aqui Porque o pessoal acha que só eu que danço Não O pessoal já dançava aqui A gente precisa dançar Que é para a gente chegar aqui 4, 3 da manhã Isso é bem energia Então 6 horas da manhã Tem que estar super animado Então coloca aí Coloca aí Olha, está me chamando para dançar aqui Como é que é essa dança? Para eu não pagar o mix sozinha Vai Como é que é? Eu vou fazer a dança do Juju Como é que era? Solta a vinheta aí A vinheta da abertura do programa Ricardinho É Aí ele ficava ali Olhando e tal Esse momento assim é bem lento É Ele ficava assim que nem um robozinho É assim é? Mas é no finalzinho que tem uma batidinha diferente Do início do programa Antes de entrar no ar Faltando 3 segundos tem uma batidinha É no ar Que tem o tan 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 Era muito engraçado Aí eu fazia junto com ele Ficava super esperta para apresentar o programa É isso aí Mas é isso que é bacana, né? A gente tem essa energia E passar para o telespectador Essa música Ficava super esperta Né, Ju? Agora Isso Aí, ó Aí, ó Agora Era assim que ele cantava Ele botava a mãozinha assim, ó Eu já vi que eu Ó, vou te falar Eu tô certinho daqui, viu, Márcia? Ju, saudade de ti, viu? Coisa boa dividir o programa com você Muita saudade A gente viveu momentos maravilhosos aqui no 6 Horas Notícias Muito feliz pelo seu crescimento profissional Você merece muito, né? A gente te acompanha aqui também no Norte pela internet, né? Foi para o Sul, a gente está em dois extremos Mas com muita saudade Com a plena certeza De que a gente vai voltar a se encontrar E eu vou te dar um abraço bem forte Muita saudade Obrigada pelo companheiro, Ju Muito obrigada pelo férias Oi? Muito saudade de todos Todo mundo passar as férias na casa dele Quando você voltar A gente vai para um almoço na sua casa Todos nós A gente vai passar as férias na sua casa lá no Sul E quando você vier em Manaus vai ter um almoço Em junho agora começa o inverno O inverno aqui em Jeraguá do Sul É geralmente em torno de 8 graus, 7 graus Nem para cá passar um friozinho com a gente Bora! Tamo junto! Valeu, Ju! Obrigado aí pelo carinho Obrigado pela sua história aqui no 6 Horas A gente agradece aqui Gratidão, meu amigo Estaremos sempre aqui à sua disposição, viu? Obrigado, eu também fico à disposição Obrigado pelo carinho Eu desejo cada vez mais sucesso a todo mundo aí da TV Grande Juliano Conto Um dos apresentadores do 6 Horas Notícias é o seguinte Tem vídeo aí? Tem vídeo Então faz o seguinte Traz o vídeo aí dos nossos telespectadores Mandando mensagens, mandando fotos E você também pode mandar a sua mensagem Pode mandar o seu vídeo, mandar a sua foto Para o 993276649 993276649 A gente vai fazer um rápido intervalo E volta na sequência Que eu vou conversar com a Dona Iris Que está aqui com o Bernardo Vou conversar com o Fred Com... Olha, o Valdir O Valsi O Valsi O Fred e o Valsi O Valsi disse que Ele vai trazer uma surpresa aqui pra gente Então fica ligado Logo depois do intervalo A gente volta já João Rodrigo na área Não tem chocolate É só no zap zap É só no zap zap Não tem mais bate-coxa Sempre me rebate É só no zap zap É só no zap zap Se eu peço um caponé Ela manda que eu me cate É só no zap zap É só no zap zap Até no cinema